O Boa Noite está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Boa noite, desembargador. Boa noite, boa noite a todos, o público, até o espectador do programa. É um prazer recebê-lo aqui, para entrevistá-lo eu convidei também a jornalista Cláudia Cataldi. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, desembargador. Boa noite a você que nos acompanha. Presidente, ao tomar posse, o senhor fez uma declaração de que pretende remover os gargalos do acesso ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro, principalmente em primeira instância. Na prática, quais são as tarefas que o senhor vai desenvolver para realmente resolver esse problema que é grave hoje no Rio? Existe realmente o gargalo, Ricardo, na primeira instância? E ele, a situação é grave porque a primeira instância é aquela que o público procura, é aquela que a população procura em primeiro lugar. Por isso que nós costumamos dizer que a primeira instância é a vitrine do Poder Judiciário, que é aquela que fica mais exposta, o cidadão entra com a sua ação, com o seu processo, na primeira instância. E ela ficou defasada nos últimos anos em razão da deficiência de estrutura. Ela está com uma estrutura muito deficitária, ou seja, menos servidores, menos juízes, juízes acumulando, instalações inadequadas, aparelhamento geralmente deficiente, ou seja, a demanda cresceu demais e a estrutura não acompanhou. Só para comparar a primeira instância e a segunda instância, há casos que processam na primeira instância demoram para ter qualquer tipo de julgamento cinco anos, enquanto na segunda instância são resolvidos em três, quatro meses. Quer dizer, é uma discrepância enorme de três meses na segunda instância, no tribunal, para cinco anos por um julgamento na primeira instância. Quer dizer, o que explica? Obviamente que eu já disse aqui algumas razões, mas a diferença é brutal da serenidade de tramitação numa instância para outra, né? Existe um engarrafamento insuportável, Ricardo, na primeira instância. Quer dizer, a demanda cresceu assustadoramente, em parte isso é positivo. Por que é positivo? Porque com a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, pelo doutor Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, o povo tomou mais consciência dos seus direitos. Hoje, as pessoas sabem dos seus direitos e procuram os seus direitos na Justiça, mais do que faziam em outras épocas. Esse é o lado positivo do crescimento da demanda. Qual é o lado negativo? É que com o crescimento da demanda, você não consegue atender, a sua estrutura já não atende. Quer dizer, é como se aqui na TV, o número de telespectadores aumentando muito, público, ouvinte do programa aumentando muito, o programa já não comportasse aquele número de ouvintes. É mais ou menos uma situação semelhante. Então, paga-se um preço pelo aumento da demanda e pela impossibilidade de recursos materiais e de pessoal, e recursos, inclusive financeiros, de poder estruturar essa primeira instância para atender essa demanda. Eu vou te dar só um número para você ter uma ideia da brutal desconformidade. Em 1988, exatamente o ano da promulgação da Constituição, nós tínhamos no Brasil o ingresso de 350 mil novas ações, ou seja, 350 mil novos processos que entravam por ano, por ano, no Brasil. Brasil afora. O sistema judicial Brasil afora, em todos os ramos do judiciário. Hoje, nós temos um acervo que está contabilizado no final de 2014, de 100 milhões de processos. E o aparelho do judiciário brasileiro não acompanhou. Jamais poderia acompanhar. Agora, isso se deu também por conta dos direitos que foram criados na Constituição. Na verdade, a Constituição de 1998 criou inúmeros direitos para os brasileiros que passaram a reivindicá-los à justiça. Exatamente. Ela explicitou direitos, ou criou direitos, e criou uma consciência dos direitos também. A possibilidade de ir à justiça reclamar os seus direitos. Isso não é exceção. Hoje, há 100 milhões de processos para 214 milhões de brasileiros. Quer dizer, uma proporção de dois por um processo. Quer dizer, se isso for crescendo, daqui a pouco vai ter mais processos do que população. É verdade. Presidente, você acha que dá para prever um comportamento do judiciário diante desse quadro econômico recessivo que a gente está assistindo aí? Eu acho que dá para prever sim, Cláudio, com base na Constituição. A Constituição é o norte do poder judiciário. É a bússola do poder judiciário. Onde é que são os direitos fundamentais? Não é, Ricardo e Cláudia? A vida, a liberdade, a moradia, a educação, a saúde, a segurança. Esses direitos fundamentais da pessoa humana, eles se encontram na Constituição. O judiciário é o responsável pela guarda da Constituição, pela proteção do cidadão com base na Constituição. Então, o que acontece? Uma época de retração econômica, geralmente quem é que sofre mais? É o cidadão mais carente. É a população que tem mais necessidade econômica, que tem menos recursos financeiros, é que sofre mais. É despedido em primeiro lugar, perde o emprego em primeiro lugar. Não tem acesso bom à educação, não tem acesso ao hospital, tem que brigar por uma vaga no hospital, fica morrendo numa maca, no chão de um hospital público ou até particular. Enfim, esse cidadão desprotegido, Ricardo, é que venha ao judiciário, é que Cláudia, é que venha ao judiciário. E o judiciário, com base na Constituição, não digo que vai acabar com a retração, mas vai minimizar os seus efeitos. Se minimizar, já está bom. Quando o judiciário dá, por exemplo, o home care, que é o hospital em casa, num plano de saúde, você vai ao plano de saúde, o plano de saúde nega, se você não tem direito ao home care, não tem direito ao hospital em casa, àquele UTI intensivo em casa. E aí, o nosso plano, com os noturnos aqui do Tribunal de Justiça do Rio, dão cerca de 10, 15 liminares por noite, Cláudia, por noite, concedendo, reconhecendo o direito ao home care e obrigando aquela instituição, aquelas operadoras dos planos de saúde, a colocar o home care sob pena de uma multa que se torne desinteressante não cumprir. Quer dizer, fica mais caro pagar a multa do que cumprir e instalar o home care. Ora, isso são direitos que minimizam a crise econômica, porque essa crise econômica, não tem dúvida, pode atingir a todas as pessoas, mas da classe média para baixo, principalmente em relação às camadas mais humildes da população, são os primeiros a serem atingidos. Isso não resta dúvida. Devogador, um advogado com trânsito no tribunal me dizia semana passada que as deficiências entre a primeira e a segunda instância, ele me falou, inclusive, o seguinte, que o programa de informática da primeira instância, ele não é compatível com o programa da segunda instância. Ou seja, até mesmo há essa incompatibilidade da informática de uma instância para outra, o que dificulta a verificação e o trabalho dos advogados. Quer dizer, quais são as medidas concretas que o senhor pretende tomar para corrigir esses problemas? Por exemplo, vai fazer concurso para novos juízes, vai contratar novos funcionários, vai corrigir esse problema que há na questão da informática entre a primeira e a segunda instância, enfim. Nós vamos procurar atacar todos esses problemas que você abordou, Ricardo. Com relação a concursos, nós temos que observar o seguinte, mesmo que exista um problema econômico mais agudo, um problema financeiro mais agudo, que atinge o orçamento do judiciário naquele momento, é lógico que fazer o concurso não é que vai trazer, agravar o problema econômico. Até porque os candidatos pagam uma taxa de inscrição no concurso. Não há problema nenhum econômico em realizar o concurso. Então, pode-se fazer o concurso também para servidor, e é urgente que se faça, e aguardar que a condição orçamentária permita a nomeação dos aprovados. Com relação a essa questão da informática, Ricardo, é mais impressionante ainda, é como se a informática do primeiro grau falasse inglês, e a informática do segundo grau falasse francês ou português. Então, uma não entende a outra, as linguagens não se comunicam, e isso é um absurdo que numa mesma estrutura, e no caso estamos falando de um poder que tem que garantir o cumprimento da Constituição em benefício dos cidadãos, quer dizer, um poder que desempenha uma atividade essencial à democracia, a própria democracia vive também de uma atividade constante, permanente e ágil do judiciário, fica tudo isso atingido porque na parte da informática, que hoje é vital, hoje não se tem nada sem informática, não se consegue trabalhar satisfatoriamente com linguagens diferentes entre as diversas instâncias do poder. Cláudio. Os servidores estão seguindo nessa linha que o senhor está dizendo dos servidores? Você quer falar, Ricardo? Não, só quero que você conclure, eu vou chamar logo em seguida o nosso intervalo, e o desembargador Luiz Fernando responde, então, após o intervalo. Pergunte, Cláudio. Os servidores do Tribunal do Trabalho e federais. Há algum prognóstico animador para os que nos assistem? Ok, nós vamos a um rápido intervalo, o senhor responde logo após o nosso intervalo, o Jogo do Poder hoje recebendo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Os fazem descobertas.